E vamos lá pessoal, pessoal Essa luta é profissional aí, ó 57 quilos, Bárbara Zompero De azul Contra Isabelle Monique A Isabelle é da Chima Combat Diretamente do Paraná Contra a Bárbara Zompero e do CT Rosa Mourinho Duas atletas aí muito experientes Profissionais E evidentemente Tem tudo pra ser aí A melhor luta do evento Luta prevista aí pra 5 rounds Profissional, vamos lá A Isabelle Monique Ela é mais alta do que a Bárbara Zompero Os atletas aí do CT Rosinha Mourinho Geralmente são um pouquinho mais baixas Mas são muito agressivas Não quer dizer nada dentro do ringue Chamou no rodado A Isabelle Monique Chute da Bárbara Fica no bloqueio da Isabelle As duas vezes concentrada Aí ameaçou uma entrada forte aí Isabelle Monique Bom cruzador da Isabelle Muito técnica Entra golpeando Respirando bem É bom revide aí da Bárbara Zompero Acertou um cruzadão aí firme Ah, luta perigosa Pode sair nocaute pra qualquer um dos lados Não pisca o olho Final no primeiro round E vamos lá Segundo round Luta bonita Duas grandes equipes aí Shima Combat Primeira vez que eu Narro luta aí Dos atletas da Shima Combat Se eu não me engano Eles ganharam todas as lutas Que eles fizeram aqui hoje No School Box Stadium Ah, posso estar errado aí Porque minha memória Recente aí É um pouco afetada Devido a muito murro Olha aí Mantendo a distância Isabelle Monique Já chega pegando bem de mão Bárbara Zompero Que sequência hein Da Isabelle e Shima Chamou no cotovelo aí Saltado Depois com um chute na cara Da Bárbara Zompero Não pegou muito forte Pegou o peito do pé dela Perigoso E olha aí Complica mais ainda Porque ela Gosta de jogar nas duas bases Fica aí Invertendo de canhota Pra destra Eu acredito que ela Seja canhota Ela passa a maior parte Do tempo de canhota Bárbara Zompero Até agora Tranquila Só estudando Sem jogar muita Pressão nos golpes E é fim do segundo round Vamos lá Terceiro round Daqui pra frente A parada esquenta As meninas vão começar A acelerar a partir de agora Olha aí Chute diferenciado aí Da Isabela Isabelle né Isabelle e Monique Ah olha aí As duas Muito firme no clinch Isabelle Separa o Munici Pegou bem no clinch aí A Bárbara Zompero Então bom caminho pra ela Na distância Isabelle e Monique Faz a diferença Tá se dando bem As duas ficam se estourando Cadê o seu golpe Que bom Jab direto aí Da Zompero Isabelle já devolve Oh esquiva da Zompero Já volta no chute Ah vem crescendo no round A Zompero hein Olha aí Vamos para o quarto round galera Estamos na 27ª luta Agora que a filha chale a mãe não vê hein Ou será que a mãe está assistindo aí de alguma das duas Aí só não tem tiro porque não tem arma Mas as meninas querem se pegar Eu gosto muito disso Olha Eu estou me surpreendendo com a mulherada lutando hoje aqui viu E nos eventos que eu tenho feito né Na maioria das vezes as mulheres se apresentam melhor que os homens hein Elas são muito mais bravas Sim os marmanjos ficam tudo alucinados né Na loucura Os caras são mais brother As meninas não Bagunçou o cabelo o bicho pega As meninas ali agora nesse momento Bom cruzado da Zompero Bom joelho Trava bem Quebrando a postura aí da Isabelle Bárbara Zompero aí Teve um bom momento aí Separa o Muricy Essa parte que a Bárbara está fazendo Quando ela clincha Ela joga a mão na frente do rosto da Isabelle Quebra totalmente a postura dela Isso faz com que o juiz entenda Que ela é muito mais forte Tem muito mais força A Isabelle tem um pouco mais de volume de golpe Porém A Bárbara tem uns golpes muito mais contundentes É muito mais posturada Veja agora Que ela está quebrando a postura Da Isabelle para trás Isso aí marca muito ponto dentro da luta Você consegue ver Claramente que a Bárbara está levando essa aí de boa Pelo menos nesse round E vamos lá Último round entre Isabelle e Monique De vermelho Contra a Bárbara Zompero de azul Bom chute circular da Isabelle Agora é a hora da Zompero Soltar os cachorros para fora Não é meu dog brother? É a Bárbara está muito mais dura Ela só tem um problema Ela joga esses mata-cobra aí Está errando muito Isso aí não é legal Entrou o cotovelo Entrou o cotovelo agora da Isabelle Isso aí Agora ela está entrando muito mais efetiva Agora a Isabelle está entrando muito mais efetiva Vamos ver o que vai aprontar a Bárbara agora E aí mais uma vez né A Isabelle fica de lado no clinch Isso é muito bom para ela Porque quando você vai para as costas Vai para a lateral ali Mostra que você é muito superior O problema é que a Isabelle tem muito volume de mão Quando ela pega de mão Entra muito essa mão aí no rosto da Bárbara Ela faz mais um estilo de kickboxing né Ela joga muito volume Finaliza com perna Olha aí Mais uma vez Acho que é uma característica da equipe dela Porque eu já vi outros atletas deles lutando E sempre elas entram com a sequência Olha lá Entra muito Olha lá Muito joelho ali da Bárbara ali ó E aí naturalmente né Por conta do volume Você perde potência né Que é o que prevalece no Maitá né Ter força né Eu não sei como que os Os corners ali da Da Bárbara trabalharam Qual foi a instrução Mas na minha opinião Eu mandaria Eu mandaria a Bárbara Ir pro clinch E permanecer no clinch Buscar clinch Porque com certeza Ela vai ganhar aí Passamos da metade aí Do quinto round Vai acabar Boa E é fim de luta E aí meu O que é que você acha Eu não assisti a luta inteira Os dois últimos rounds Eu daria pra Bárbara Porque no clinch Ela foi muito mais firme Não conseguiu jogar Umas mãos pesadas Mas no clinch Ela foi muito mais dura Foi pras costas Então ali Os dois últimos rounds Eu daria pra Bárbara Os outros três Eu não assisti Que eu tava mexendo Olha Eu acredito que a Zompero Ganhou né Nos dois primeiros rounds Aí ela só segurou Ficou estudando A Zompero Ela começou bem Mas eu imaginei Que ela fosse crescer mais Na luta né Ela começou a perder postura Começar A ter umas quebras de posturas Aí de clinch Né E a Zompero Foi muito bem de clinch Foi muito bem Nos seus golpes Né A Zompero Ela é uma grande atleta Ela jogou muitos golpes Porém Foi menos efetiva Ela jogou muito mais volume Mas não foi tão efetiva Quanto a Bárbara Zompero Ela jogou muito volume Mas não jogou tanta força Quanto a Bárbara Zompero Não foi tão contundente Lembrando Aí ó Vitória da Bárbara Como eu falei É Galera Pra vocês entenderem A galera Às vezes quem só tá assistindo Não acompanha a luta Não entende um pouco É Primeiro quesito A primeira quesito Vamos falar assim O linguajar O primeiro quesito Do Muay Thai É força Porém Não é só força Por ser força Você tem que machucar Você tem que Ter efetividade Na sua força Não adianta nada Eu ter força E eu bater na guarda E o atleta Ou o adversário Permanecer firme Permanecer equilibrado E aí